A gente volta falando do Campeonato Sergipano de Futebol 2023. Hoje foi definido o regulamento da competição que conta com a parceria da TV Atalaia. Os jogos começam em janeiro. A Federação Sergipana de Futebol apresentou aos dirigentes de clubes os detalhes do modelo de disputa da competição. A data de estreia também foi divulgada. O campeonato começa dia 14 de janeiro com duas equipes que conseguiram recentemente o acesso à Série A1, que foram as equipes do Estanciano e do Dorense, com transmissão ao vivo pelo sistema Atalaia de Comunicação no último domingo, a grande final da Série A2. Fato ineto, a TV Atalaia, juntamente com a Federação, inovando a cada ano. E não tenho dúvida que iremos organizar o melhor campeonato dos últimos anos. A competição em 2023 vai contar com 10 clubes. Atlético Gloriense, América de Propiar, Confiança, Dorense, Estanciano, Falcon, Frei Paulistano, Itabaiana, Lagarto e Sergipe. O troféu que o campeão da temporada vai levar para casa também foi apresentado durante o Congresso Técnico. Entre os dirigentes de clubes, a expectativa é grande. O momento agora é de arrumar a casa para fazer bonito em campo. A temporada para a gente já começou, já estamos no mercado contratando atletas. E a expectativa é a melhor possível. Nós estamos vindo de um bicampeonato estadual. Sabemos que quem é o atual campeão vai ser o que vai ser visado como alvo dos outros clubes. Mas a gente pretende manter a nossa escrita, pretende manter a tradição do Clube Esportivo Sergipe, fazer um bom campeonato para quem sabe sair com esse tricampeonato estadual de 2003. Vamos focar no estadual, que será um estadual muito difícil, pode ter certeza disso, mas temos que trabalhar muito. Hoje aqui sai como é que vai ser esse campeonato e aí trabalhar em busca do objetivo que é o título. A expectativa é grande. O Confiança vem há dois anos sem conquistar o título estadual. Então é uma cobrança muito forte da torcida. Então Confiança já se apresenta agora no dia 20 de novembro para começar os trabalhos, para chegar no estadual com força total para tentar esse título. O campeonato terminou por Dorente este domingo, né? Graças a Deus fomos campeão. Deus abençoou. Agora vamos sentar com a diretoria para rever, renovar os contratos de algum jogador e fazer um time competitivo para o campeonato sobre o treino, que vai ser um campeonato exemplar para todos nós. A TV Atalaia mantém a parceria com a Federação Sergipana de Futebol na transmissão ao vivo dos jogos para todo o estado. A divulgação das partidas em canal aberto, além de valorizar o esporte, também atrai mais patrocinadores para a competição. Contando mais uma vez com o apoio integral, incondicional do Sistema Atalaia de Comunicação, no qual nós queremos aqui agradecer ao Dr. Walter Franco, a toda a família que faz o Sistema Atalaia de Comunicação. Dizer da nossa alegria de termos a TV Atalaia como parceira. Durante o congresso técnico, o marketing da TV Atalaia também apresentou dados sobre a audiência alcançada em dias de jogos. A gente transmite todos os jogos no dia de sábado, então a gente já tem a liberação de grade, os jogos desde 2016 são transmitidos, e a gente tem uma audiência muito boa, mais de 140 mil pessoas, a média, que acompanham, e a gente tem a possibilidade de crescer cada vez mais os canais digitais, YouTube, internet, que a gente pode atingir até fora do estado de Sergipe. A TV Atalaia é primordial para que os clubes consigam, os patrocinadores, todo mundo quer ser visto, os patrocinadores só vêm aos clubes porque tem a divulgação. Então é muito importante essa transição da TV para poder a gente divulgar nosso estado e divulgar o Confiança.